Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para estar explicando a vocês como que foi a minha cirurgia, certo meus amores? E para quem não me conhece, eu me chamo Silvana Freitas, o nome do meu canal é Família Feliz Peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem seu joinha e deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam E o que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá, vamos direto ao vídeo Então meus amores, tudo começou no final de janeiro, quando eu comecei a sentir uma dor muito forte, abdominal e pélvica também Então eu procurei um médico e lá eu descobri que eu estava doente Eu fiz até um vídeo e deixei aqui no meu canal, para vocês que se não me engano foi dia 7 de fevereiro E dizendo a vocês, o nome do vídeo era até assim, o fim do canal? Não, mas não era o fim do canal, eu voltei novamente, graças a Deus eu estou bem, estou me recuperando E gostaria de estar aqui agora falando, né? Tudo passo a passo, como eu havia falado, que eu ia fazer naquele vídeo Só que eu quero explicar para vocês também, que infelizmente não deu para estar fazendo, gravando o vídeo No hospital onde eu estava, porque você sabe, tem algumas restrições, eu achei que daria Mas eu peço desculpa, não deu Então eu resolvi explicar agora, que eu completo um mês da minha cirurgia E explicar para vocês como foi tudo direitinho, certo? Então eu fui, a última vez que eu fui na clínica da família foi no dia 7 Consegui minha internação para o dia 10 de fevereiro, né? No mês passado E graças a Deus eu me internei, mas a minha cirurgia não foi de um dia para o outro E o que eu, na verdade, operei foi o cisto Eu operei um cisto no meu ovário E com esse cisto, infelizmente, eu tive que retirar o meu ovário direito, certo? O esquerdo ainda está aqui, tudo normal, tudo perfeito, certo? Mas o meu ovário direito eu tive que retirar junto com o meu cisto Já vou deixar assim, explicado, para depois eu não me perder Que algumas pessoas, ah, mas o que é o cisto? Sim, o que eles me informaram, o que eu aprendi Que o cisto no ovário é um tumor líquido É um tumor líquido, certo? É benigno, tá? Não é maligno, certo? Mas como estava muito grande, como cresceu, né? Então teve que retirar o cisto e junto com o cisto, meu ovário, certo? A cirurgia que eu fiz, né? Se chama oforectomia E o tipo de cirurgia que eu fiz é lá a parascopia, certo? Que é aquela que tem o corte abdominal, certo? Então vamos lá Então eu tenho até algumas fotos que eu vou estar deixando aqui para vocês Apesar de eu não ter gravado o vídeo lá Mas eu tenho algumas fotos que eu vou estar aqui mostrando a vocês Vou lá deitadinha no hospital, certo? E é isso, meus amores Eu entrei no dia 10, né? Tive que esperar uns diazinhos Porque infelizmente não é da maneira com que a gente quer A gente entra sentindo dores E ali na mesma hora a gente faz a cirurgia Não Do mesmo estado que tinha eu também doente Tinha muitas pessoas também lá Que também estavam com vários tipos de problemas E também tinham que esperar E também nós temos que passar por um grande processo, né? De exames, entendeu? Então, graças a Deus Eu fiz todos os exames que foi preciso Que era necessário, né? E tive que aguardar a minha vez E graças a Deus No dia 17 de fevereiro Aqui, né? Só para vocês No dia 17 de fevereiro Eu consegui, então, ir para a sala de cirurgia Ocorreu tudo bem Graças a Deus Fiz o meu risco cirúrgico Tudo direitinho Fiz exame de coração Tudo deu positivo Fiz exame de sangue Tudo deu ok também, né? E eu fiz a minha cirurgia No dia 17 de fevereiro Então, eu voltei da minha cirurgia bem Voltei acordada Voltei acordada Infelizmente, tive que ficar de jejum Então, no dia 18 Eu pude já estar comendo Entendeu? E no dia 19 Eu tive a minha alta Mas Também quero deixar para vocês O porquê Realmente também Eu não... Ah, Silvana Por que você esperou Um mês para você estar gravando Um novo vídeo? Sim, porque o antes A gente já passa pelas circunstâncias As dores De tudo Quando a gente não espera Que a gente vai ficar doente E o após também sempre tem Alguma coisa Que deixa a gente desconfortável Então, eu não podia gravar Porque eu estava bem Porque eu tinha feito a minha cirurgia Mas eu tive Umas outras coisas também Que me deixaram impossibilitada Eu tive Como é que eu vou falar? Prisão de ventre Entendeu? Eu estava fraca ainda Da cirurgia E essas coisas assim Então, eu preferi Me cuidar Me recuperar Pelo menos Fazer um mês Para estar aqui Novamente gravando Algumas pequenas partes Com vocês Infelizmente, ainda não estou Totalmente Recuperada ainda Porque a minha cirurgia Ela leva três meses Para mim estar De total Para mim estar totalmente Recuperada Então, ela Ela requer 90 dias Foi isso que o médico Passou para mim Entendeu? Que eu tenho que ficar De repouso Durante os 90 dias Então, eu não vou poder Estar gravando com vocês Fazendo vlog Limpando casa Andando, né? E no mercado Fazendo compra Porque eu vou ter que Pegar peso Entendeu? Então, mas Eu vou poder fazer Pequenos vídeos Como tratar o cabelo Como a pele Né? E algumas coisinhas Assim, né? Que eu ganhar Presentinhos Vou poder estar aqui Mostrando a vocês Tá? Então Eu estou muito feliz Por estar aqui hoje Com todos vocês Né? Gravar vídeo Para o YouTube É uma coisa Que me deixa feliz É um Não é Eu não gravo vídeo É Por dinheiro Eu não gravo vídeo Né? Por status Eu gravo o meu vídeo É Eu resolvi ser uma YouTube Porque É Aqui eu me sinto Feliz Junto com vocês Eu me sinto feliz Né? No meu dia a dia Então Eu quero deixar um Grande beijo Para todos vocês E dizer a vocês Que eu estou de volta Para gravar Né? Continuar gravando Os meus vídeos Um forte abraço Fiquem com Deus Então meus amores É... Tudo começou É... No final de janeiro Quando eu comecei a sentir Umas dores fortes Né? Abdominais Não é abdominar não